Olá pessoal, acabei de encontrar o Thiago agora da Vitex, tudo bem Thiago? Tudo bem Flávio? Cara, muito bom encontrar você aqui, a gente já vem falando com o Vitex Digital, que são parceiros já há muito tempo, mas a gente vem falando com o Thiago, que está aqui em Portugal representando a Vitex Portugal. Por que Portugal? Por que Vitex vocês vêm para cá, Thiago? Flávio, Portugal para nós é um caminho natural, a gente tem duas facilidades muito boas, Portugal é no meio do mundo, exatamente no meio do mundo, e ele serve como um hub nosso para essa expansão que a gente vem há algum tempo já construindo. Então a gente tem a língua, que facilita muito, e a gente tem profissionais muito qualificados, a gente tem boas escolas, boas universidades que formam. Então juntando esses dois caminhos já com o modelo de Vitex de implementação rápido, de crescimento rápido, de expansão, Portugal fez todo sentido. Portugal não é um ato isolado, nós partem dentro de um planejamento. Então hoje Portugal e mais cinco escritórios, nós temos em Londres, Paris, Bucarest, Roma e Barcelona, cada umidade deve ser um escritório de Portugal. Um escritório de Portugal vai ser responsável por desenvolver o produto da Europa e do Globo, ou seja, a parte de catálogo do site da Vitex vai ser feita em Portugal. Então esse é o maior escritório de produto fora do Brasil, e esse é um grande passo para nós na Europa. E Portugal fazia todo sentido, o Web Summit está aqui para exatamente dizer isso. É aqui onde o Digiton começa a atracionar, aqui onde a inovação chega primeiro, onde tem profissionais qualificados. Então Portugal para nós foi um passo que era automático, a gente dá e acho que a gente parou constante. Cara, é muito orgulho ver uma empresa brasileira, acompanho o Vitex desde o comecinho, os sócios, todos, e ver assim, sendo global, né? Como que o mercado local aqui, o mercado da Europa como todo, enxerga uma empresa brasileira que já está desse tamanho, gigante, com as coisas abertas e chegando no mercado? Cara, é impressionante. A gente está com escritórios há relativamente pouco tempo. A Vitex é uma empresa de 20 anos, a gente está falando de uma empresa madura, a gente está falando de uma empresa de 20 anos que está crescendo e ela tem uma questão ainda muito de startup de fazer e de crescer muito rápido. O mercado de portugueses nos apoiou muito bem. Então a gente já tem diversos projetos implantados e estamos com uma série de outros em fase de implantação. Tem os projetos na Espanha, a gente tem projetos na Itália, a maior pet shop, a rede pet shop da Itália está com a gente, a gente acabou de implantar Mazda em todos os países da Europa. Então a gente tem uma série de projetos acontecendo em UK, em Bucaresta, que tem um grande marketplace que também está fazendo conosco. Então assim, a gente tem recebido uma resposta do mercado muito bom, porque a nossa solução chegou no momento certo de transformação que a Europa vem passando. A gente nasce num país, no Brasil, com um digital muito mais maduro que alguns lugares na Europa e com a transformação que a Europa vem passando de digital, os produtos chegam exatamente no momento certo. Então a gente conseguiu juntar a necessidade que eles tinham com o produto já testado, num mercado muito mais difícil, com um monte de peculiaridades e conseguiu implementar na Europa. Com esse um, dois, dois anos que a gente teve para treinar, a gente criou um produto fácil com as features do Brasil, com a característica da Europa e por isso a gente está sendo muito bem feito, muito maior do que a gente até realmente pensava no primeiro momento, podia ter uma ou outra barreira. Então a gente está conseguindo alcançar rapidamente. Incrível, parabéns, parabéns. E do evento aqui, eu sei que na primeira vez você veio para o Web Summit, o que você está achando, o que você está vendo diferente em relação ao 2019, que foi o último presencial? O Web Summit é sempre um ponto de sinergia de uma série de ideias, mas também coisas que você nunca imaginou e você começa a ver. Então assim, o que eu acho mais legal no evento, as colegas são fantásticas, tem gente aqui incrível, mas é exatamente a esbarrada na cerveja para conversar com uma startup que faz uma coisinha pequena num país e você consegue conectar isso com outro projeto e aí surge. Eu acho que esse DNA o Web Summit não perdeu e até era um receio meu com o pessoal de máscara, como é que vai ser e tudo mais, mas não, ficou muito legal. E o que eu notei é que a gente foi esse ano um pouco mais para a questão não da sustentabilidade, mas da presença digital como cultura. Ou seja, como é que ele influencia na cultura, como é que a gente lida isso com a transformação das redes sociais, como é que isso... Ele foi menos para o business, menos para o retail e muito mais para uma parte da sociedade, muito mais comunidade. Ou seja, como o Marcelo acabou de falar, o dígito é uma ferramenta. As pessoas são o que fazem a comunidade, então o dígito é a ferramenta de conectar essa comunidade. Marcelo, só para informar, o Marcelo é o presidente de Portugal, então, entender o tamanho do evento, o presidente de Portugal vem aqui fazer o fechamento do evento. Foi incrível agora o discurso dele e é muito engraçado. Para quem não conhece o Marcelo, o Marcelo é um senhor já, um senhor que é extremamente carismático, mas a energia no palco dele conseguiu outras receitas. O pessoal batendo palma, gritando, exatamente por isso. Ele conseguiu conectar uma série de pessoas de lugares diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes. O Web Summit tem isso. a entidade é que um pouco passa um cara totalmente diferente aqui com outra pessoa e depois está conversando exatamente com as pessoas e achando novas conexões. Eu acho que o Web Summit se presta e isso foi muito engraçado. Muito bom, cara. Obrigado pelo seu tempo. Você cruzou aqui também no corredor, te peguei aqui para fazer esse papo. A gente está no final do dia aqui. E é isso, o evento acaba. Acaba as palestras, mas rola o network aqui nos estandes de café, nos estandes de comida, nos estandes de cerveja, de vinho e acho que eu vou fazer uma reta hora agora. Boa, valeu. Você está bem junto, pai. Está bom. Valeu. Obrigado, Tom. Obrigado. Valeu, pessoal.